E aí família, tamo junto, tamo misturado. Hoje nós vamos falar de uma grande confusão que existe. Às vezes a gente olha um cão parecido com um pastor alemão, mas todo preto, e o pessoal fica na dúvida. É um pastor alemão? É um pastor belga? Eu venho falar um pouco sobre isso pra ti no vídeo de hoje. Mas, Anny, se tu ainda não te inscreveu no nosso canal, te escreve. Porque tem muito vídeo legal chegando. Dá um like se tu gosta de vídeos como esse. E compartilha. Isso pode ajudar muita gente. Primeiro, pessoal, eu postei essa foto aqui e o pessoal começou a me indagar. Rovian é um pastor alemão preto? É um pastor belga? E afinal, esse cão aqui, o que que ele é? Esse é meu novo aluno Glock, gostei até do nome. Meu aluno do curso de adestramento online. E ele é o pastor alemão preto. Sim, nós temos pastor alemão capa preta, pastor alemão preto, que é o caso do Glock. Nós vamos ter pastor alemão cinza. Nós temos várias pigmentação, várias cores para o pastor alemão. Então, você vai analisar todas as características e vai perceber que ele é igual ao pastor alemão. O que vai diferenciar é a cor, que é toda preta em função da pigmentação. Agora, nós temos um pastor belga todo preto? Sim. A primeira coisa que eu quero te deixar claro, que quando a gente fala em pastor belga, nós estamos falando de uma raça que tem quatro variações. Nós temos uma linoa, do qual eu sou criador. Nós temos o lacnoa, nós temos o groendel e nós temos o turvai. Esses cães, aprioristicamente, é para ter o mesmo temperamento. O que vai mudar é apenas a sua pelagem, em tese. Porém, a gente sabe que na prática existem algumas diferenças. Uma linoa, na minha opinião, em função de toda a genética voltada ao trabalho, escolhendo os melhores cães para atividade policial, para guarda, ele hoje se destaca no temperamento em relação às outras três variações. Muitos vão dizer, Rovian, você está errado. Todos têm o mesmo padrão comportamental. Mas a gente sabe que, na prática, a seleção genética de anos faz muita diferença. Portanto, na minha opinião, o pastor belga Malinois, ele tem os drives muito mais elevados que as outras três variações do pastor belga. Agora, voltando um pouco a falar da cor, o pessoal fica em dúvida porque existe um pastor belga que é todo preto. Porém, ele é extremamente peludo, que é o pastor belga Groendel, que você está vendo. Então, você pode ter, sim, um pastor alemão todo preto? Pode. Você pode ter um pastor belga todo preto? Pode, se ele for um Groendel. Eu espero que você tenha entendido essa diferenciação. Se você gostou, dá um like, compartilha e se inscreve nesse canal. Porque tem muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.